Um minuto com Chico Xavier Em assunto da lei de causa e efeito, é imperioso não ouvidar que todos os valores da vida, desde as mais remotas constelações à mínima partícula subatômica, pertencem a Deus, cujos inabordáveis desígnios podem alterar e renovar, anular ou reconstruir tudo o que está feito. André Luiz Ação e Reação Capítulo 7 Capítulo 7 Capítulo 7 Capítulo 7 Capítulo 8 Capítulo 9 Capítulo 9